A batalha para ver quem é que controlará os Estados Unidos da América logo, o mundo está a pleno vapor e ganhando novos capítulos, né? Nós estamos aí há poucos meses da eleição que vai definir o futuro da humanidade, é assim que eu defino, e eu acredito que ainda veremos alguns grandes eventos, sim, polêmicos, fortes, e o mundo está caminhando aí para um período complicado, vamos dizer assim. Eu acho que nos próximos dias, semanas, vocês entenderão mais. Bem, Robert Kennedy, sobrinho do então John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, né, que tiraram a vida dele, existem tantas teorias e controvérsias sobre o que realmente aconteceu, família Kennedy, que foi tão abalada por essas coisas, ele agora vai fazer um anúncio, talvez hoje, sexta-feira, que o que dizem é que ele vai apoiar Donald Trump. Se isso acontecer, será um reforço realmente de peso para Donald Trump, trazendo ali mais eleitores, né, para o candidato republicano. A Suprema Corte também, americana, ela criou ali, vamos dizer assim, ela acatou alguns pedidos e tal, e, por exemplo, aquela questão da identificação para votar, porque, pasmem vocês, nos Estados Unidos a coisa não é assim não, o negócio é bagunçado, né, então quando você fala de ter o ID eleitoral por lá, a pessoa se identificar, olha, sou aqui cidadão, pá, americano, posso votar, o grupo democrata, né, a esquerda americana não quer, né, não quer. Então, a Suprema Corte entrou e já tem uma lei no Arizona e eles, vamos dizer assim, né, não é dessa forma, mas eles ratificaram essa lei e no Arizona, então, vai ter o ICD e em outros estados que tiverem uma lei parecida também vai se estender para esses estados. Então, um pouco mais de segurança para que coisas estranhas não ocorram nessa eleição. Mas vamos para a tela que eu quero te mostrar para você ver o que é tudo que está acontecendo nessa eleição que vai definir o futuro da humanidade. Só antes eu tenho um recadinho aqui, ó. Se você me acompanha há um bom tempo, já deve ter me visto visitando Viena, Roma, Coreia, Japão e tantos outros países. Ao todo, eu visitei 17 países em apenas um ano. Eu tenho o prazer de viver minha vida viajando pelo mundo, sem me preocupar com horários e sem depender de terceiros. E se você está se perguntando como é que eu faço para viajar pelo mundo e ainda poder aproveitar muito bem cada momento das viagens sem nenhuma preocupação financeira, fica até o final do vídeo que eu vou te contar como. Bem, meus queridos amigos, esse então é o Robert Kennedy, né, é o Robert Kennedy Jr. Ele vai então falar com o povo nesta sexta-feira e fazer o seu anúncio, né. As pesquisas eleitorais americanas, em sua grande parte nos últimos tempos, viraram para Kamala Harris, colocaram ela, não, ela está liderando, está liderando e tal. E de repente, nos últimos dias, Donald Trump está liderando, está com 53% ali. Essa é a realidade. Bem, com a chegada do próprio Robert Kennedy, que é, né, é do partido, veio do partido democrata, mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo, este não é o partido, né, que o meu tio, que o meu pai, né, que a minha família fez parte. Está totalmente diferente. Ele se perdeu. É, por exemplo, o próprio Elon Musk, ele diz, olha, eu costumava, né, votar nos democratas e ajudar financeiramente, mas se perdeu completamente. E hoje, quem representa esses valores que eu defendo é o partido republicano. Então, veja como mudou, né. Então, foi totalmente, o partido democrata nos Estados Unidos, ele foi totalmente para o lado esquerdo. Totalmente. Então, é por isso que pessoas como o Robert Kennedy, também, né, não vão apoiar lá. Bem, fontes próximas à campanha de Robert Kennedy confirmaram que um endosso de Trump será oficializado nesta sexta-feira. Pelo menos é o que está dizendo. O Gateway Pundit, que é o site, né, informou nesta terça-feira que a companheira de chapa do Kennedy, a Nicole Shanahan, anunciou na plataforma Impact Theory, que está a ponderar abandonar a corrida presidencial para apoiar Trump. Essa decisão vem em face da implacável sabotagem do partido democrata que recorreu a táticas dissimuladas para desmantelar sua campanha. E ele reclamou disso mesmo, falou, olha, isso aqui é uma coisa de ditador. Estão destruindo, né, não deixa ser candidato. Durante sua entrevista, Shanahan expressou frustração com os obstáculos que enfrentaram. Ela declinou dois caminhos potenciais. Continuar sua campanha e arriscar dividir a votação, potencialmente abrindo caminho para uma presidência de Kamala Harris, ou unir forças com Trump. Então, eles estão assim, não vamos dividir, não vamos tirar votos de Trump. Vamos unir a ele para que Kamala Harris não vença. Gente, se vocês acompanharam alguma coisa aí sobre os democratas que fizeram o evento deles agora, né, e fez a nomeação da Kamala Harris, do Tim Walts e tal, o negócio é bizarro assim, né. Para mim, é bizarro, é bizarro o negócio, né, como que mudaram. Ou, na verdade, como a essência foi revelada. Mas, ó, uma coisa eu tenho que dizer, não é só os democratas não, tem um monte lá de republicano também que joga no mesmo time, tá, um monte, tá. Não são poucos, não, um monte que joga nesse mesmo time aí. Então, por isso que muitas vezes fica difícil escolher, né. Então, para presidente existe a escolha. Então, por isso que muitos votarão em Donald Trump. Bem, o Robert Kennedy, né, então ele culpou os democratas, é, os democratas hipócritas. Falando que lá nesse encontro, né, dos democratas do partido e tal, eles alegando que são defensores do direito do voto, né, e tal, fazendo aquele discurso bonito. Só que, né, é, sabotando a campanha do Kennedy. Então, ele falou, são hipócritas. Então, ele mesmo criticando o partido que ele pertenceu. Tanto tempo, né, que ele se diz um democrata. E que hoje está praticamente abandonando, né, e indo apoiar Donald Trump. Então, esse dia vai ser, é, o dia do grande anúncio, segundo essas fontes. Mas, nesse grande encontro aí dos democratas, teve um lá que também falou. Temos, basicamente ele disse assim, temos 70 dias para agir normalmente. Depois podemos voltar à loucura, né, tipo, ir fazer as coisas que eles gostam realmente de fazer. Se agir normalmente, né, tal, é ter esse cuidado nessa questão eleitoral, né, não fazer coisas polêmicas, que desagradem e tal. E depois volta com tudo com a agenda, né. Bem, aí só para você ver, ó, foi publicado, o Elon Musk fez uma pesquisa na Rede X a pedido de muitas pessoas. Porque quando você olha a grande mídia, ela faz as pesquisas, tanto nos Estados Unidos, eu vejo pessoas falando quanto do Brasil, quando é feito, fala, eu nunca fui entrevistado, eu realmente nunca fui entrevistado por um instituto de pesquisa. seja do que for, nunca fui. E nos Estados Unidos, muitas pessoas, inclusive, viam uma entrevista de um rapaz hoje falando isso, né. E aí, na Rede X, o Elon Musk publicou uma pesquisa e deu 79% para Trump e 21% para Kamala. Aí eu fui atrás da pesquisa, né, aqui, e aí deu até uma diminuidinha. Fechou assim, ó, 5.846.891 votos. Olha a quantidade de pessoas que votaram nessa pesquisa, vamos dizer, não oficial, né. 73,2% optaram por Donald Trump. 26,8% por Kamala Harris, tá certo? É isso. Então, veja, olha como a coisa fica diferente quando é no ambiente digital, né, e que as pessoas vão lá e dão o seu cliquezinho e tal. Bem, o Elon Musk também, ele vem fazendo a diferença, e eu falava isso, se o Donald Trump ganhar, prepare aquele escarcel e tudo, e o Elon Musk se prepare para a perseguição dobrar contra ele, até que a coisa melhore, porque vão usar de tudo contra ele. Porque, com o alcance que o Elon Musk tem, ele vem só jogando muitas coisas e mostrando, né, para o povo. Por exemplo, a ABC, a CBS, a NBC, alguns deles, né, Então, a grande mídia, na cobertura das eleições, olha só, 84% do que falam de Kamala Harris são positivas, coisas positivas. Do Trump, 89% são negativas. Então, isso são dados, tá? O que eu estou trazendo para vocês são dados concretos, tá aí. É só pegar, fazer os cálculos e colocar. Tá aí, tá certo? Então, até esse momento, essas são as informações. Isso não é uma interferência? O que é isso? Não é? Então, isso só para vocês verem, né, a que ponto os tempos de hoje nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, realmente, onde a liberdade, ela é condicional, no próprio Brasil e em vários países, se você ousar falar sobre política e determinadas autoridades, você está lascado, sua vida vai acabar. Então, aonde isso é democracia? Democracia é quando você tem a liberdade real, né? E é lógico, se você cometer crimes, o que está tipificado como crime, você vai ser pego. Ponto. Já existe o código penal. Mas começaram a inventar todo tipo de situação porque a rede social deu voz ao cidadão e deu, sabe o que é o cidadão? A forma de, é, de se, é, de conversarem, de, né, abrirem os olhos uns aos outros, de argumentarem, de falar, opa, não é bem assim e tal, de fazer o jornalismo cidadão, né? E isso se tornou um grande problema para aqueles que, é, tinham o controle total. E hoje, a busca é por ferramentas que devolvam esse controle total para o sistema. É por isso que, em vários países, perderam a vergonha de, é, de dizer que era apenas, não somos uma democracia e não fazer essas coisas, essas perseguições. Perderam a vergonha, perseguem na cara dura e não estão nem aí. É isso que acontece. Tá certo? Mas, vamos ver, o Robert Kennedy tem esse potencial de dar um grande, uma grande ajuda, sim, para Donald Trump nessa eleição e trazer um peso enorme aí, nessa balança. E eu acredito que se tudo correr dentro da normalidade eleitoral de uma democracia e os Estados Unidos, que era o exemplo para o mundo, né? O Donald Trump vence de ponta a ponta. É o que eu acredito. Porque as pessoas estão completamente satisfeitas. Aí Kamala Harris vem assim e fala, não, porque eu vou arrumar a questão dos empregos, a questão das taxas, eu vou arrumar isso e aquilo, as coisas que estão erradas. E todo mundo fala assim, ora, mas você já é vice, por que você não arrumou agora? Por que você não arrumou em quatro anos? Então você precisa de mais quatro para arrumar? O que vocês não arrumaram? Então chega a ser irônico como essas coisas estão acontecendo e o povo está só dando no meio com isso daí. Então está pegando, o bicho está pegando nos Estados Unidos com essa eleição. E lógico, o mundo também. Essa é a realidade. Mas deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E como eu disse no começo, veja o recado que eu tenho aqui para você. Hoje eu estou realizando sonhos e colecionando memórias. E daqui a alguns dias, você vai me ver em outro país. Alguém que passou por muitas dificuldades quando era criança e mesmo assim, tinha o sonho de viajar para fora e especificamente os Estados Unidos da América. Mas hoje, não só os Estados Unidos eu visitei, mas também tantos outros países. A sua condição atual, ela não te define. Se você também pensa em aproveitar melhor os seus dias e visitar países diferentes, eu vou te dar acesso à mesma solução que eu tive. E como vocês sabem, o meu canal passou por muitas dificuldades nos últimos anos. Por isso, eu precisei procurar outras formas de construir fonte de renda através da internet. E melhor ainda, ser remunerado em dólar. Você é capaz de conquistar isso aí do Brasil mesmo, do conforto da sua casa e sem precisar falar inglês. Se você também quer conquistar essa liberdade que eu conquistei, clica no primeiro link na descrição aqui do vídeo. Você vai entrar no meu WhatsApp e eu vou te dar acesso a um treinamento gratuito te mostrando o que você precisa para viver a vida que você sempre sonhou. Recado dado, aproveite a oportunidade que eu apliquei na minha vida e hoje, graças a Deus, e a esse conhecimento, eu tenho essa liberdade. Primeiro link na descrição. Gente, grande abraço, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.